Edição das quatro e meia na TSF Madeira com Nicolau Fernandes. O Parlamento Europeu pediu à Comissão Europeia a criação de um instrumento financeiro dedicado especificamente ao apoio da pesca nas regiões ultraperiféricas, regiões como a Madeira e os Açores. Um relatório aprovado em Bruxelas sobre a gestão das frotas de pesca nas regiões ultraperiféricas aborda ainda questões como a renovação e modernização das frotas artesanais, o desenvolvimento da aquicultura e incentivos para promover a entrada dos jovens na economia marítima. Os eurodeputados consideraram que a política comum das pescas e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, criado para enfrentar os problemas da Europa continental, respondem de uma forma limitada às especificidades das pescas nas regiões ultraperiféricas. O relatório aprovado por 428 votos a favor, 64 contra e 118 abstenções, desafia a Comissão Europeia a estudar a possibilidade de criar o mais brevemente possível um instrumento financeiro dedicado especificamente ao apoio à pesca, suscetível de valorizar o potencial da pesca. O Governo Regional pretende valorizar o trabalho do cuidador. A Secretária da Inclusão e Assuntos Sociais prepara o Estatuto do Cuidador onde são garantidos os direitos às pessoas que optam por esta alternativa de trabalho que é de cuidar de pessoas acamadas ou idosas em casa. Rubina Leal falava na sessão de abertura da formação modelar de cuidadores de idosos realizada na Escola Brasão de Castro, na Fraguesia de São Roque, no Funchal. Há necessidade, eu dizia que há necessidade. Essa necessidade pode ser nos institutos públicos, mas também pode ser a nível privado. As pessoas têm que perceber que trabalho para a vida já não há. Nós temos que encontrar soluções, temos que encontrar outras estratégias, às vezes passa pela nossa própria capacidade de encontrar ou criar um posto de trabalho ou então passa por ter alguns trabalhos que não são regulares mas que também pode ser uma solução e uma saída. E eu sei muitas famílias que precisam de alguém, de confiança e que saibam tratar dos seus idosos, que estão em suas casas. E eu acho que aqui temos 16, que ainda por cima só senhoras. Tenho a certeza que as 17 senhoras que aqui estão vão sair mais habilitadas e vamos valorizar também a questão do cuidador. Por falar em valorizar o cuidador, eu estou a trabalhar no estatuto do cuidador, que é algo que no fundo é para, não diria que seja uma profissão nova, mas uma atividade que nós vamos valorizar e vamos dar-lhe alguns direitos e deveres para que seja olhada de outra forma, porque eu acho que a sociedade assim o exige e é importante que isso seja feito. Rubina Leal desafia a olhar o envelhecimento de uma forma diferente. A secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, também candidata à Câmara Municipal do Funchal, adverte que não podemos pensar que as pessoas têm que ir todas para um lar ou para um centro de dia. A aposta do Governo, lembra, é que os idosos permaneçam no seu familiar e que tenham alguém que cuide delas. Temos que pensar e olhar para o envelhecimento de uma forma diferente. Não podemos pensar que as pessoas têm que ir todas para um lar ou para um centro de dia, até porque nem todas querem. Aquilo que nós queremos é que as pessoas, o mais possível, fiquem no seu meio familiar e que tenham alguém que cuide delas. Tratar trata a saúde, trata o hospital. Cuidar tem que ser alguém que tenha formação. E é por isso que nós levámos algum tempo para montar todo este curso, porque este curso faz parte do catálogo nacional da formação e, portanto, para que vocês tenham uma certificação, tinha que ter aqueles conteúdos. E daí que nós fizemos estas parcerias com a Associação de Alzheimer, porque é fundamental as demências. E a patologia da demência é uma coisa que acontece cada vez mais cheia. E é importante que vós tenham um olhar diferente, porque é preciso ter um olhar diferente, porque muitas vezes nós achamos que é de idade, que está semelha, que está velho, mas, afinal, não é bem assim. É uma doença própria de idade. E são esses quentes sinais que, através desta parceria, que é com a Associação de Alzheimer, quer com a escola, vamos ter conteúdos que servirão com certeza para que vocês percebam melhor as questões do envelhecimento e que entendam melhor ou que sabem como tratar melhor quem envelhece. O Governo Regional aposta na figura do cuidador dos mais velhos, para tal vai elaborar um estatuto específico. A Venezuela pretende sair da Organização dos Estados Americanos. O Presidente Nicolás Maduro diz que é um passo gigante para romper com o intervencionismo imperial. Entretanto, sucedem seis manifestações e um jovem estudante de 20 anos morreu em Caracas ao ser atingido por uma bomba de gás lacrimogéneo, levando assim para 28 o número de mortos durante as manifestações registradas nas últimas semanas na Venezuela. A vítima, atingida na cara, foi identificada como sendo Juan Pablo, é um estudante de Economia da Universidade Metropolitana de Caracas. A vítima fazia parte de uma manifestação contra o Governo na localidade de Altamira, quando foi atingida pela bomba. De acordo com as autoridades venezuelanas, perto de 1.300 pessoas foram detidas desde 4 de abril, das quais 65 permanecem presas. Quem quiser viajar de avião entre a Madeira e o Porto Santo depois de 4 de julho, já não pode adquirir as passagens aéreas. Nessa altura termina a concessão à empresa Aerovip, o novo concurso de responsabilidade do Governo da República que tinha dado a garantia que, se não houvesse tempo para todos os procedimentos, avançava com o ajuste direto. Agora vem o Secretário da Economia dizer que já não é possível fazer reservas depois dessa data. Eduardo Jesus critica o Governo de Lisboa por ter dado o dito por não dito. Tem sido feito um conjunto de legências de forma sistemática e permanente, no sentido de fazer ver ao Governo da República que termina este contrato no dia 4 de junho. Já não estão a ser comercializadas viagens depois do dia 4. Houve a garantia do Governo da República que, através de um ajuste direto, garantia a operação entre o 4 de junho e o dia em que a concessão tivesse atribuída, mas esse processo, que o saiba, não teve qualquer avanço, tanto que não teve, que não é possível comprar passagens aéreas a partir do dia 4 de junho. É um assunto que o Sr. Presidente, diretamente com o Primeiro-Ministro, como da minha parte com o Ministério, é insistência, mas infelizmente não temos tido compreensão na reação do Governo da República. O Governo de Lisboa tinha assumido o compromisso que, caso não houvesse tempo para o novo concurso, deitava mão ao ajuste direto. Aliás, isso foi um anúncio feito pelo líder do PS Madeira, Carlos Pereira, há cerca de um mês. O quadro do concurso que será lançado vai assegurar uma aeronave maior do que aquela que hoje está em funcionamento e mais frequências do que aquelas que tem. Estes eram dois pressupostos que os portos santenses exigiam e serão duas matérias que estarão salvaguardadas. Quero também dizer, de uma forma muito clara, para que não hajam dúvidas, sobretudo para as pessoas que vivem no Porto Santo, que está já em preparação os mecanismos administrativos para assegurar que, no fim do concurso, no fim, perdão, desta concessão da Aerovip, que termina em junho, não haja nenhuma falha de transportes dos portos santenses. Ou seja, caso não esteja todo o processo concluído até essa altura, e como sabem, o concurso internacional demora algum tempo, caso não esteja, conforme dizia, todo o processo concluído, o Governo da República fará um ajuste direto para garantir que não há nenhuma ruptura de transportes de portos santenses. Portanto, uma matéria muito importante que é impedir que haja ruptura de transportes e que haja portos santenses que não possam viajar porque não haver em funcionamento esta linha aérea, está completamente posta de parte. O Governo da República assegurará o ajuste direto necessário para garantir isso mesmo. O compromisso do Governo da República, assumido também pelo líder do PS Madeira, o Secretário da Economia vem dizer que não houve qualquer evolução e já não é possível marcar viagens entre Madeira e Porto Santo depois de 4 de junho. Na Assembleia Regional, os transportes marítimos e a operação portuária foram os temas do debate mensal, uma sessão onde se falou das ligações marítimas de passageiros entre Madeira e o continente e onde, Isabel Freitas Vieira, o Governo Regional explicou a mudança de estratégia para os portos. O Presidente do Governo Regional garante que a revogação da licença à operação portuária da Madeira vai acabar com a situação nubilosa que existia nos portos da região. A decisão do Executivo foi optar por um modelo de concessão após concurso internacional. Miguel Buquerque explica as vantagens do novo sistema. As vantagens de, não havendo um modelo de concorrência inter e interaportos, garantir nesse caderno de encargos que é a atividade portuária oferece uma qualidade de serviço de excelência aos madeirenses, existe um controle de preços repraticados pelo concessionário e existe a obrigação do concessionário de fazer investimentos e assegurar a manutenção das infraestruturas, porque isso para nós é determinante, com consequente baixa de preços na operação e no transporte de mercadorias. As vantagens no modelo de concessão para os portos da Madeira, ao fim de 26 anos, o Governo Regional retira a licença da operação portuária do Grupo Sousa, a oposição elogia, mas ainda assim manifesta alguns receios em relação aos termos do contrato de concessão. Miguel Albuquerque admite avançar com a exploração pública dos portos caso a concessão não corra bem. E é uma opção, se o preciso o Governo vai tomar, ou seja, se a concessão, e não vai acontecer isso, não correr bem, se o concurso se quer dizer, essa é uma opção que está em aberto. Eu não tenho nenhum complexo sobre isso e o que nós precisamos é de ter, na verdade, agora, a possibilidade de abrir um concurso com cláusulas de transparência, com condições de operacionalidade realistas, mas que tragam mais valias para a região e para a população, e essa é a ideia do Governo. Ainda perante os receios da oposição, o Presidente do Governo Nacional também deixou a garantia que não vai ceder a pressões. O Governo, e a presidência do Governo, não terá qualquer problema e não se cederá a qualquer pressão de natureza política ou extra-política relativamente a esta matéria. Nós estamos aqui para assegurar um bom serviço público à região e estamos aqui para garantir a prevalência do interesse público relativamente aos interesses particulares. Miguel Buquerque acaba com o monopólio do Grupo Sousa nos portos da Madara, tantas vezes criticado pela oposição pelo facto da licença autorizada a não trazer contrapartidas financeiras para a região, o que já não vai acontecer com o novo modelo de concessão que o Governo Regional pretende agora implementar. Durante o debate mensal sobre transportes e operações portuárias, Miguel Buquerque anunciou que o Governo Regional pretende subsidiar a Operação Ferri, entre a Madara e o continente, o Governo aguarda autorização da Comissão Europeia à concessão do apoio público. O que o Governo Regional fez foi partir para uma próxima a esta nova fase que é garantir o próprio Governo e a região a viabilização dessa linha através das ajudas de Estado, aqui vamos chamar as ajudas da região. para que isso aconteça é fundamental uma autorização da DGICOM, ou seja, da Autoridade da Concurrência em Bruxelas e é essa a autorização que estamos à espera. Obtido essa autorização da DGICOM, nós vamos à região com a garantia de financiamento dos apoios e com a autorização de Bruxelas abrir um concurso público internacional para assegurar a linha de ferres de passageiros. Uma solução alternativa que, como justificou Miguel Buquerque, resulta do facto de ter ficado claro que a operação não era viável pelas regras do mercado e depois do Governo da República não manifestar interesse em financiar a linha. Se Bruxelas autorizar o apoio público, serão os madeirenses a suportar os custos desta operação do ferre entre a Madeira e o Continente. A oposição desconfia do sucesso desta vontade política manifestada pelo Governo Regional. O debate mensal na Assembleia Regional abordar assim questões como o preço das operações portuárias, a intenção do Governo de abrir um concurso internacional para a concessão, assim como o transporte marítimo de passageiros entre a Madeira e o Continente que tem suscitado muitas críticas por parte da oposição e constituiu uma promessa eleitoral de Miguel Buquerque. A Polícia Marítima apreendeu 45 kg de lapas, 9 kg de polvo e equipamento utilizado para mergulho. A fiscalização à pesca lúdica realizou-se no Conselho do Funchal. A falta de licença, excesso de captura, pescado imaturo e a falta de boia e de sinalização foram os motivos que levaram a que 5 indivíduos fossem autuados. Estes indivíduos, informando o comunicado da Autoridade Marítima, dedicavam-se à penha de lapas e de polvo carapiados quer através da técnica de mergulho. E por causa da chuva que se tem feito sentir as provas automobilísticas marcadas para sexta e sábado em Machico, foram adiadas sim a dia. A organização já vai dizer que devido às previsões meteorológicas decidiu suspender a realização do circuito de Machico e da rampa Cassiano-Scar. O circuito de Machico se realiza no centro urbano e com parte do traçado empedrado pode colocar em causa a segurança de participantes e espectadores as fortes chovadas que têm ocorrido esta semana. A prevista continuidade nas próximas 36 horas e a falta de pessoal que foi mobilizado para as limpezas de zonas populacionais não restaram assim capacidade para garantir em tempo útil a limpeza da estrada regional 239 que é por onde passa a rampa estrada extra que nesta altura está com lama e vegetação caída. Em comunicado o clube sem a hora diz que em breve anuncia a nova data para a realização destas provas.